Fala galera, beleza? Aqui é o Arthur e hoje pela primeira vez a gente vai testar um Samsung Galaxy. A gente já tá fazendo aí quase dois anos e finalmente a gente vai testar um Galaxy. O aparelho que foi me enviado pela assessoria de imprensa da Samsung é o J2. É um aparelho, vamos dizer assim, que é entrada, meio intermediário, ele tem umas configurações bem bacanas pelo preço dele. Que eu ainda vou pesquisar essas coisas. Aqui a caixa é bem laranja, bem diferente das que eu tô acostumado a ver. E ela é bem pequena, eu achei ela bem pequena. Isso é bem bacana, eu vou dar um zoom aqui pra mostrar as configurações do aparelho. A gente pode ver que ele tem 8GB de memória interna, tem uma tela aí Super AMOLED que é bem bacana. Principalmente pro preço do aparelho. Temos aí um processador quad-core, câmera de 5MP frontal de 2, tela que é HD Super AMOLED como eu já disse e 8GB. Ele também é do alcinho, então isso é bem legal. A caixa dele abre aqui na parte de cima. Então, bem bacana, a gente puxa aí, ó. Temos aqui o aparelho, recebi aí na cor dourada, que é bem bacana. Primeira vez que eu vou testar um aparelho dourado. A gente já vai dar uma olhada mais aí no aparelho. Temos aqui uma pequena caminha. A gente encontrou uns manuais da Samsung. Bem bacana aqui falando de uma... Não sei se é alguma tecnologia, algum app, alguma coisa, não sei o que que é ainda. Temos o carregador de viagem. A gente pode ver aí, ó. Bem bacana, ele não é... Desculpa, é um carregador que ele é fixo, ele não é de viagem. Falei errado. Bem bacana. Temos aqui cabo USB. Ele parece ter uma qualidade bem legal também. Fone de ouvido da Samsung. Vamos dar uma olhada como que é. Deixa eu dar um zoom aqui também, né? Se eu não me engano, esses fones é o que vinha no Galaxy Y, que eu lembro que quando eu estudava, tinha os pessoal que tinha esses fones aqui da Samsung. Era bem bacana, eu curtia. E não tem mais nada na caixa. Então, vamos focar aqui no aparelho. Ele é bem bacana, ele é bem típico da linha... Galaxy, né, da Samsung. Tem o botão Home aqui, tem os botões de toque, que é voltar a multitarefa. Aqui uma saída de áudio pra ligação, logo da Samsung. Sensores, câmera frontal. Na parte de trás, câmera, flash, saída de áudio, Samsung também. Aqui uma textura bem diferente. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aí. A gente pode ver aí, ó. É bem diferente. Bem bacana. Ele não é tão retão, né? Ele tem uma leve curvatura aqui, que garante aí uma pegada bem bacana pro aparelho. Na lateral direita tem o botão Power. Na esquerda, os botões de volume. Aqui na parte de cima, saída pra você colocar o fone. Aqui, micro USB e um microfone. Se eu não me engano, esse modelo tem TV digital. Então, ele tem antena aqui, ó. Que é bem bacana. Pra quando você quiser assistir aí algum programa, futebol, essas coisas. É isso aí. Vamos dar o primeiro boot aqui no aparelho. Tem aqui o logo da Samsung, Galaxy J2, Android na parte de baixo. É isso aí. O aparelho ligou. Tá bem forte o brilho. Então, não dá pra enxergar direito. Mas é isso aí. Vou ver se eu consigo arrumar isso aqui. Vou colocar o Wi-Fi aqui rapidão. É isso aí. Vou colocar o e-mail aqui, ó. Tô vendo assim pra ver se vocês conseguem ver. É isso aí. O aparelho tá fazendo login. Deixa eu ver a iluminação. Antigamente, acho que no 5.0, até no 4.4, Kit Kat, a gente conseguia mexer aqui no brilho. Pra diminuir e tal. Agora não consegue mais, tem que fazer toda a configuração. É isso aí. Configuração concluída. A gente aperta aqui em finalizar. E ele vai abrir a interface do aparelho. Deixa eu já colocar aqui o brilho. Pra ver se dá pra gente ver melhor aqui. Então, essa aqui é a interface do J2. Interface da Samsung. Bem bacana. Vou mostrar aqui a versão do Android pra vocês. Lá no... Na caixa que fala 5.1. E é mesmo 5.1. Você pode ver aqui a lollipop. É isso aí, galera. Ficamos aí com o unboxing do Galaxy J2. O review vai ser em breve aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilha esse vídeo pra ajudar na divulgação do ArturTech. Se inscreva no canal. Curta a nossa página do Facebook. Nos siga no Twitter e Instagram, que é arroba o canal ArturTech. E é isso aí, galera. Falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.